Eu queria que você falasse sobre o Rômulo. Me impressiona um jogador de 22 anos, vendido por um gigante como o Palmeiras, que você conhece bem, você foi treinador lá, treinou em Libertadores, fez um trabalho muito bom lá, inclusive. Jogar com a mentalidade, focado e ser um jogador decisivo num momento de vida, num momento de carreira, onde a gente vê que muitas vezes o jovem, às vezes, perde um pouco o foco quando acontece isso. De uma grande contratação de um clube gigante como o Palmeiras. E o moleque parece que ele tem 30 anos, parece que ele joga como se ele estivesse jogando há muito tempo um Campeonato Paulista, como é difícil o Campeonato Paulista, como você frisou, Eduardo. É um trabalho em conjunto, André. O Novo Horizontino tem uma base muito forte e o ponto principal deles é pela educação, de preparar esses meninos, de dar uma condição. Os meninos fazem inglês aqui em Novo Horizonte, estudam, têm um acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais. Então, esses meninos, quando chegam para a gente, são muito preparados. E o Romulo é um exemplo disso. Ele é um menino extremamente maduro. O que eu tenho falado, depois que ele é vendido para o Palmeiras, muitas perguntas sobre ele. E, às vezes, parece que o Romulo é o jogador do Campeonato Paulista. Não, o Romulo é o jogador da Série A2. O ano passado, ele foi decisivo no nosso acesso, ele fez o gol do acesso. Na Série B, o ano passado, eu não me recordo aqui o número de gols que ele fez e assistências, que é bastante alto. Mas na reta final, onde a gente quase subiu, que nos últimos seis jogos nós fizemos oito gols, ele fez seis gols. Então, bastante jovem, ele chama para ele a responsabilidade e quase que liderou a gente para a Série A, bastante jovem. E eu tinha certeza que, ao começar do Campeonato Paulista, que os holofotes iam aumentar sobre ele, ele estaria preparado. É um menino que eu converso diariamente. A gente busca orientar. Agora, com essa nova fase da carreira dele, eu tenho falado que os holofotes vão estar em cima dele. E os holofotes estão nele pelo simples que ele é. Não fazer nada diferente do que ele está fazendo até aqui. Eu falo para ele, você é bom porque você é simples. E ele tem seguido bem isso, tem escutado bastante. A gente fica muito feliz. Palmeiras faz uma grande contratação. É um jogador que nós estávamos conversando ontem, né, André? É um jogador com uma mar de crescimento gigantesca ainda, que passa por um desenvolvimento físico. Ele precisa de um desenvolvimento físico. E o Palmeiras, talvez aí, é um dos melhores para oferecer isso para ele. Então, o Romulo ainda... Esse Romulo que a gente está vendo, vocês vão ver um Romulo ainda bem acima do que ele está apresentando ainda. Eduardo, e a torcida do São Paulo protestou algumas vezes no Morumbi contra o Thiago Carpini. Como é que vocês usaram isso a favor do time? Olha, a gente procurou focar na gente, tirar os espaços. Eu conheço um pouquinho o Morumbi, conheço um pouquinho a torcida do São Paulo. O São Paulo é um time que quer a bola, que joga. E a nossa proposta era tirar o São Paulo próximo do nosso gol. Nós estamos falando do Lucas, né? O Lucas próximo do nosso gol é letal. Então, a gente tinha, por objetivo, tirar o Lucas, tirar essa bola do Lucas, sempre marcar alguém individual, adiantar a nossa marcação e deixar a bola com os zagueiros. Com isso, a gente criaria um ambiente de pressão. E no final do jogo, isso acabou funcionando um pouquinho, né? Porque quando a torcida acaba pegando no pé do treinador, não pega só no pé do treinador. Ela leva toda a pressão para dentro do campo, ela leva toda a pressão para os jogadores. E a gente sentiu que na reta final ali, isso pesou um pouquinho. E a gente administrou até o final, a gente já estava bem desgastado. O Novo Horizontino é uma equipe que marca alto praticamente todo o jogo, que tenta pressionar a quase todo momento. Então, o desgaste ontem estava muito grande. Então, a gente levou esse ambiente de pressão até o fim e fomos para as penalidades. A gente tem um quadro aqui que chama Vinheta do PVC, é, Prancheta do PVC, em que ele mostra a escalação do time. Só que a gente nunca colocou ele na fogueira assim, tá? É explicar a escalação tática de um time diante de um treinador. Eu não queria estar na pele do PVC agora, mas eu vou pedir para o JP, por favor, rodar a vinheta. É para você meditar, hein, Eduardo? Você medita e me corrige, tá bom? Então tá. Então isso aqui é o Novo Horizontino base, defendendo. Porque não é defendendo o tempo inteiro, ao contrário, né? Você subiu a marcação, bastante. Começo do jogo, o gol nasce de uma bola retomada na intermediária para depois sair o cruzamento do Lepo, que se destaca como lateral para fazer o cruzamento e o Romulo entrar no diagonal e fazer o gol. Mas eu diria que a base que você tem é um 3-4-3 que vira 5-4-1 na fase defensiva. Então vamos lá. Lepo, Luizão, César Martins, Chico, Hemerson, Vagninho, Marlon, Giovanni, Romulo, Neto Pessoa na frente. Agora, isso aqui precisa muito de transição ofensiva e defensiva. Ou seja, se o Lepo subiu, o Vagninho vai jogar por dentro um pouco mais, com o Romulo por dentro, o Heverson por aqui, você vai atacar com 3-2-5, eventualmente. Embora, contra o São Paulo, no Murumbis, o natural é que você passe mais tempo, 5-4-1, com marcação alta ou com marcação média ou marcação baixa, como foi parte do jogo, depois que você fez 1x0. Mas assim, a transição acontece. Tanto que o Lepo é que vai na linha de fundo para fazer o treinamento e saiu o gol do Romulo aqui. Até aqui, falei bobagem? Não, você está perfeito. A única variaçãozinha é que, às vezes, o São Paulo saia com uma linha de 4 e o Hélito baixava um pouquinho. Então não era necessário eu ter uma linha de 5 aqui atrás. Deu uma escotada, né? É, travou o Edo aí. Ah, que pena. Bem na parte... É a censura. É a censura do BBC. Não, brincadeira. Ele estava falando que, como o São Paulo, muitas vezes, fazia essa linha de 4 aqui atrás, com o Ellington, então ele não precisava ter a linha de 5 o tempo inteiro. Ele podia subir com o Lepo um pouco ou subir com o Heverson um pouco e aí fazia, não o tempo inteiro, os 5 aqui atrás, que tem variação ofensiva. Ele voltou já ou ainda não? Ainda não, comecei. Eu te aviso quando ele voltar. Tá. A outra coisa que eu ia dizer é o seguinte, o que, no meu ponto de vista, aconteceu... Oi. Voltou? Voltou. Então, você estava dizendo que você não precisava da linha de 5 o tempo inteiro porque o São Paulo, muitas vezes, saia com o Ellington na linha de 4 aqui atrás, né? Isso. Aí eu subi o Lepo, aí a gente fazia um 4-4-2. E quando o Lucas flutuasse, um dos zagueiros saltava, a gente fazia um 4-1-4-1. O Lucas, a gente tentou evitar ao máximo que ele rodasse livre entre linhas. Então, normalmente, era o Chico, que é o zagueiro pelo lado esquerdo, que saltava nele pra tentar tirar. E aí saiu o gol do São Paulo, né? A gente falhou esse salto, a gente saiu atrasado e é onde ele consegue girar. Então, é uma variação de um 3-4-3 com um 4-4-2, 4-1-4-1. A gente tinha que ter essa variação pra conseguir neutralizar o São Paulo. E uma coisa que me parece que pode ter sido um ponto favorável, você me corrige. O São Paulo, muitas vezes, faz, como você disse, não foi assim o tempo inteiro ontem, muitas vezes o Rafinha, ele faz o papel de terceiro homem na saída de jogo. Então, quando o Wellington sobe um pouco mais, e ele não tá dando amplitude tanto porque o Ferreirinha tá dando mais amplitude pelo lado esquerdo, mas assim, se ele faz a saída de 3 aqui, e se o Lucas não é exatamente um ponta aqui, o São Paulo depende mais do jogo do lado esquerdo. Então, o que acontece? O Lucas vindo por dentro, quando o Lucas joga do lado esquerdo, o Wellington passa do lado de cá, e aí você faz o que fazia no São Paulo do ano passado, que era, você faz amplitude com o Wellington, e o Lucas é um ponta de lança mais perto do Caleri, ontem o André Silva. Quando o Lucas joga pela direita, e ele vem pra dentro, e ele vai bater com o Chico aqui, o Rafinha não faz esse movimento tanto, até aquela condição física do Rafinha. então, o teu lado direito era mais, o lado direito do São Paulo era mais difícil de marcar, mas por outro lado, o fato dele não ter tanta amplitude do lado de cá, pode ter ajudado? PVC, você está tocando numa matéria aqui, que foi tema da gente trabalhar a semana inteira, que existia uma dúvida, Rafinha ou Igor Vinícius? Se viesse com o Igor Vinícius, o Alisson entraria como um terceiro zagueiro, entraria numa linha de 3, e o Igor daria amplitude. A partir do momento que veio, que a gente viu a escalação, e viu com o Rafinha, a dúvida era, se ele ia deixar o Lucas pela direita, que o Lucas não pisaria a linha, quando você faz uma saída com 3, é necessário que você tenha alguém pisando linha pra dar essa amplitude. Num primeiro momento, a gente até teve uma dúvida que talvez ele pudesse mudar o Ferreirinha, botar o Ferreirinha pisando linha pra dar essa amplitude, e trazer o Luca mais pro lado esquerdo, apesar de não ter muitas situações que isso pudesse acontecer. Mas a partir do momento que a gente vê o Lucas por dentro, o que a gente fala? Eu peço pro Rômulo fechar bem por dentro, pra impedir que essa bola viesse, não tinha mais aquele combate do lado, a gente não tinha muito o que se preocupar com a amplitude do São Paulo, então era fechar por dentro, e liberava um zagueiro meu pra saltar pro Lucas. Esse acho que foi o ponto alto da nossa marcação. Aí a gente fica, na maioria das vezes, num 4-1-4-1, com o Chico já marcando o Lucas praticamente individual, quando ele estivesse no setor, ou o próprio César saltando, se ele viesse mais pro centro, e a gente conseguiu bloquear bastante o lado direito. E como eu disse, no único salto errado que a gente deu, a gente acabou tomando o gol do São Paulo. Ou seja, o fato de você não ter que marcar a amplitude do São Paulo do lado direito, não é uma ajuda, na verdade é uma característica do time adversário que você conseguiu organizar. Que a gente estudou. E assim, aí quando a gente não tem que marcar a amplitude, eu ganhei um homem por dentro. E é onde o São Paulo joga. Se você pegar um mapa de calor do São Paulo, o mapa de calor é todo ele pelo centro. Um pouquinho pelo lado esquerdo. Então a gente ganhou um homem por dentro, a gente fechou mais os espaços internos. E aí, dentro da nossa estratégia, eu entendo que favoreceu a nossa equipe a essa marcação e as transições. E as transições nossas, como eu digo, a gente joga com três atacantes. Os pontas nossos são os nossos alas, que dão isso aí. Então a gente tem mais gente por dentro para pegar essa bola. Eduardo, queria voltar no tema Romulo, que me parece ser um tema muito forte em relação até ao confronto que se desenhou, Palmeiras e Novo Horizontino. Como você vai trabalhar a cabeça desse jogador que vai enfrentar o seu próximo clube? E se você pudesse falar, por exemplo, para o Abel Ferreira. Abel, que tipo de jogador está chegando aí para o seu elenco? Porque a gente conhece o Abel, e imagino que você também, à distância, acompanha um pouco do perfil dele. É um treinador que gosta muito de trabalhar com esse tipo de jogador. jogador jovem, que chega, que você consegue transformar o jogador ou melhorar o jogador, entre aspas, assim como você está fazendo no Novo Horizontino. Que tipo de jogador o Novo Horizontino, ou o Eduardo Batista, entrega para o Abel Ferreira? Olha, o Romulo é um jogador, como nós já falamos aqui, muito maduro. E eu tenho conversado bastante com ele. Eu procuro olhar sempre à frente e nas projeções. Eu, nos meus cálculos ali, a gente poderia enfrentar o Palmeiras e ele pegar uma situação como ele vai enfrentar. Então, a gente vem conversando bastante. E, independente de enfrentar o Palmeiras ou não, o que eu tenho falado para ele? Ele está saindo de uma equipe pequena, uma grande equipe, uma equipe vencedora, grandes jogadores, com um grande treinador. E, quanto mais nessa reta final de Novo Horizontino, ele aproveitar, como ele está aproveitando, ele foi decisivo contra o Corinthians na Neoquímica, ele foi decisivo contra o Santos na Vila Belmiro e ele foi decisivo ontem dentro do Morumbi. Quanto mais ele conseguir aproveitar essas situações, maior vai ser o tamanho dele dentro da equipe do Palmeiras. O maior vai ser o respeito dele. Então, a gente tem trabalhado muito isso, eu tenho conversado muito, a nossa comissão tem abordado, ele é um menino maduro, tem trabalhado bastante. Eu tenho, eu converso um pouquinho do que eu conheço do Palmeiras, né? Tenho falado muito. A partir do momento que ele pisa lá, aproveite, falei, se interne dentro do CT, se interne, absorva, beba de toda a água que tiver lá, né? Que vai te favorecer. E o tipo de jogador que o Abel está recebendo, eu acho que não foi uma escolha pelo destaque do Novo Horizontino, foi por uma escolha pelo atleta. É isso. O Romulo, ele faz muito bem um número 8, um segundo volante com maestria, né? Ele joga, ele joga assim contra a ponte preta e vai muito bem. Foi decisivo assim na Série B o ano passado, ele faz um 8, ele faz um 10, né? Um meia que joga de costas, um meia dinâmico, que marca. Não aquele meia que espera a bola no pé para receber e ficar fazendo passe. É um meia que recebe, se ele tiver espaço ele avança com bola, se ele tiver pressionado ele gira, serve os companheiros e entra para dentro da área para finalizar, como ele acabou finalizando ontem. E é um beirada também, e é um 11, então é um jogador que acho que o Palmeiras busca isso, né? Eu cito até um exemplo, eu conversei com o André ontem, eu tenho um exemplo muito claro de exemplo sobre o Veiga. Eu chego em 2017 no Palmeiras juntamente com o Veiga e vejo assim, não característica, mas uma semelhança muito grande. São dois jogadores muito técnicos que precisavam de um tempo de aprimoramento físico e técnico, né? Para evoluir para o tamanho que o Palmeiras é. E hoje a gente vê o Veiga, hoje é uma realidade, talvez um dos melhores pontas de lança do nosso país aí. E o Romulo tem todo esse caminho, e eu cito isso para o Romulo, né? Eu falo bastante da experiência que eu tive com o Veiga e da maneira que o Veiga é. E eu vejo as personalidades muito parecidas, né? Então, a gente tem passado isso para ele, e eu acredito que com o Abel e com o Palmeiras, com toda a estrutura do Palmeiras, é um menino que tende a evoluir muito ainda no decorrer dos anos. Muita gente aqui no nosso chat. Diga, Domi, desculpa. Vai lá, vai lá para você. Aqui, né? Que tem muita gente aqui elogiando essa aula tática que vocês deram, foi muito legal mesmo. A Mônica falando aqui, ó, foi muito bom. E o José Roberto falando sensacional, adoro a tática explicada. E direto para o treinador, melhor ainda. Manda para o Abel agora, kkk. Não, mas é assim, é muito bom mesmo. Porque, assim, eu chamei de 5-4-1, mas o Eduardo explicou bem a subida do Chico. Porque o Chico é um zagueiro que fez uma função de marcador do Lucas. Então, a nomenclatura varia pouco. É mais 4-1, 4-1, embora ele seja um zagueiro mais à esquerda, né? Não o volante central. Você falou da questão do Romulo, eu vou chegar na pergunta mesmo em relação ao Palmeiras. Mas, assim, eu achei que o Palmeiras contra a ponte, o cara era um 3-2-5 atacando, pequenizava amplitude pela esquerda. Mas, na recomposição, o Aníbal Moreno fazia um 1 e o Veiga voltava quase como ponte esquerda. Que é um pouco a função do Romulo, né? Ou seja, que não é o hábito do Veiga. Mas, como ele fez Mike Hendrick, Zé Rafael Veiga, o Zé Rafael era o segundo volante com o Aníbal, mas, na recomposição defensiva, o time recompôs pouco, o defensivo jogou muito com a bola, na recomposição defensiva, quem vinha fechando o lado esquerdo era o Veiga. Porque o Romulo fez ontem. Como o Romulo fez ontem. Ou seja, é o mesmo papel. É o mesmo papel que você está dizendo. O Romulo é um possível reserva do Veiga a médio prazo, né? Mas eu ia te perguntar outra coisa. Você falou no começo da nossa conversa que você teve o tempo de entender o São Paulo porque você projetou o encontro com o São Paulo nas quartas de final. Não era tão claro o encontro com o Palmeiras porque podia acontecer um monte de coisa. Se a portuguesa ganhasse ontem, era a portuguesa que ia pegar o Palmeiras. Mas você já falou também que imaginou o possível confronto. O Palmeiras está tão estudado quanto está estudado o São Paulo? O Palmeiras, por tudo que ele vem fazendo, vem chegando em todas as finais. É um time que a gente acompanha, a gente está sempre vendo. Admiro muito o trabalho que o Abel tem feito. Nem falando de par tática, mas muito do conceito físico que ele deu para o time do Palmeiras. O Palmeiras é um time que compete, por isso que muitas vezes, quando não faz uma grande partida, ganha seus jogos, porque compete. Os 11 competem muito. Não tem aquele jogador que espera a bola no pé, não tem aquele jogador que deixa de marcar. É um time muito competitivo. Isso é uma ideia que o Abel trouxe para o Brasil e é muito positivo. Então, a gente conhece bem. Lógico que a estratégia com o Palmeiras, na minha visão, é muito diferente da estratégia de São Paulo. São maneiras muito diferentes de jogar, são maneiras muito diferentes de se ver futebol. Nós temos mais oito, nove dias para esmiuçar bem o Palmeiras, mas o Palmeiras é um time que a gente assiste, que a gente conhece. Trabalhei com alguns jogadores, então, a gente vai fazer o mesmo trabalho que foi feito com o São Paulo e a gente espera ter sucesso novamente e passar para a próxima fase. Só como informação, hoje, desde as oito da manhã, está tendo a vistoria no gramado do Allianz Parque. O João Martins, parte da comissão técnica do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, não. Mas a comissão técnica do Abel Ferreira está no Allianz Parque, fazendo a vistoria junto com o jogo treino do Sub-20, para entender se vai haver, de fato, a liberação, provável liberação, para que o Palmeiras e o Novo Horizontino joguem no Allianz Parque na quarta-feira, dia 27. Isso deve ser confirmado amanhã na Federação Paulista, claro, uma vez que seja liberado o gramado. E só duas outras informações em relação ao Eduardo, que eu adoro falar para ele. Rodrigo Pérez, Nelson Paranhos, Aline Gilberto, Chicão, Município, Pedro Rocha, Terto, Serginho e Zé Carlos. Esse é o time que o Nelson, também conhecido como Nelsinho Batista, mais tarde, pai do Eduardo Batista, foi campeão pelo São Paulo em 75. E o Nelsinho, que o mundo conheceu como treinador, campeão pelo Atlético Paranaense em 78, mas vice-campeão paulista pelo Novo Horizontino. foi o Nelsinho Batista quem levou o Novo Horizontino na final de campeão paulista. E precisa do filho dele para levar de novo, não é, Eduardo? É, e você vê, e o mundo, o mundo, ele dá voltas, a gente pode ter aí numa combinação de resultados de novo Novo Horizontino e Bragantino. Bragantino e Novo Horizontino. depois de 35 anos, então, o futebol, o esporte, ele é fantástico, e você conseguir reeditar, a possibilidade, só a possibilidade de reeditar esse novo jogo é fantástico para o futebol brasileiro. Mas a gente fica, fica muito feliz desse momento, desfrutar, mas trabalhar bastante aí para a gente enfrentar. Nós temos um grande adversário pela frente, que é o Palmeiras, e vamos honrar tudo isso. Eduardo, aí você volta para a gente fazer uma segunda edição dessa prancheta, que foi a melhor prancheta do PVC da história. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço muito o PVC Fera, André, você, Domitila, e falar de tática é uma paixão nossa aí, com todo prazer. Fico sempre à disposição. Obrigada. Obrigado pelo trabalho aí, Edu. Muito obrigado, André. Um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, Domitila.